E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, o vídeo de hoje vai ser da nossa série novamente, a série Compilações do Corpo Fracassando com Armas Variadas. Que vocês sabem como é que é já, né? Naquela playlist Desejo de Viajar, ou se não, usando o perk Desejo de Viajar. E mano, antes de começar, eu tenho um aviso pra dar pra vocês, que é o seguinte. Tá rolando uma rifa de um PS4. Se você não tem PS4, se você quer dar um PS4 pra alguém, ou se você só quer ajudar o canal, vai no primeiro link aí da descrição, que lá vai ter explicadinho como que tá funcionando essa rifa. Então mano, dá essa força lá pra mim, vai lá, compra uma rifa, custa 10 reais só, é muito barato. Você vai tá concorrendo a um PS4, você vai tá ajudando o canal, porque esse ano eu tenho muitos e muitos planos aí. Então assim, eu vou precisar dessa ajuda. Tem muitos jogos que eu quero trazer, e todos eles são muito caros. Então assim, você vai tá me ajudando de verdade. O site é confiável, vocês podem fazer de boa lá, ele usa o parque seguro. Tem como você pagar num boleto, tem como você pagar num cartão. Então assim, não bobeia, vai lá, dá essa ajuda aí, e é nóis mano. Bora pro vídeo. Let the games begin, viado. Let the games... Não lagou não, não lagou não, imagina. Viado, let the games begin. Quem matar mais ganha. Só vamos, tio. Você quer campeonar mais não, tio? Que tá assim, pouco? Tá pouco? Seu campeonar sua, tá pouquíssima. Ó o outro. Tá feliz? Tá feliz? E você, meu amigo? O melhor spawn trap da minha vida, com certeza, foi esse. Sem sombra de dúvidas. Meu amigo, meu amigo. Let the games begin, já falei. Já falei. O bagulho aqui vai ser louco, tio. Vocês não aguentam não, pra vocês verem. O veículo de contra-reconhecimento subiu, atacando e levando vários inimigos. O inimigo detenha. Meu amigo, meu amigo. Oh! Spawnou nas minhas costas? Uai! Que brisa é essa, o cara? Spawnou nas minhas costas mesmo. Não vamos dar conta, irmão! Opa, errei. Errei muito feio. Caralho, você não quer sair daí, não? Nossa, que merda, cara. Porra, eu tava muito bem ali de Linfield. Mas tá, tem nada não. Continuem os jogos. Continuem os jogos, meus amigos. Não! Uai! Ah, é, os pão tava ali. Ui, que burro! Deite em dois, cara. Ai! Adoro doze. Ainda mais essas muito boas, que só tem duas balas. O resto é doze, meu amigo. Você é doze de macho. Porque se você errou uma, acabou. Com certeza você vai morrer, cara. Quer campeonar mais não, tio? Te dou uma ajudinha. E os seis, estão de boas? Nossa, que susto, cara. Jurei que o teammate tinha morrido. Não, me dá doze na minha mão, não, por favor. Oh, tô morrendo com uns carinha aqui. Nossa senhora, tio. Não podia estar morrendo pra eles, não, tio. Olha isso, cara. Isso é uma vergonha. Uma bazucada do além, porque esse cara eu não vi. Esse cara tá evaporando agora. Nossa! Calma, gente. Que isso? Pra que tanta agressividade? Olha esse... Nossa! Esse joga. Parabéns. Realmente, cara. Esse jogo é maravilhoso. Meu amigo, que jogo maravilhoso. Aquele jogo que valoriza a habilidade do player, né, mano? Tá ligado, vocês estão ligados como é que é. O jogo quando valoriza... É isso aí que acontece, tio. É isso aí pra mais. Meu amigo. Eu tô impressionado com as habilidades da Kekara. Eu acho que eu vou precisar de uma aulinha depois. Quer brincar de Delisle? Quer brincar de Delisle? Eu sei brincar de Delisle. Nossa, que cara chato. Puta que pariu. Os caras level baixos conseguem ser chato desse tanto, véi. Nossa! Chupa essa manga. Olha o outro, camperando pouco. Tá pouco. Campera mais que tá pouco. Cara, eu não sei nem de onde que eu tô morrendo, tio. Na moral. Roubei as kills tudo. Olha o cara aqui, mate. Você é burro. Vem, galera. Vamos brincar. Vocês não querem? Não, 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 não. Aí não, aí não. Aí não. Dá faquinha na minha mão, não. Tá qualquer coisa. Menos faquinha. Nossa, meu amigo. Quase que eu faleci dessa vez. Mano, eu não tô acreditando que eu morri pra esse cara. Véi, o cara não consegue mexer a mira direito. Imagina se esse cara tem sorte. O cara não consegue mexer a mira. Me mata desse jeito. Puta que barulho, viado. Buda que barulho, viado. Nossa, eu odeio essa LMG, cara. Essa é ruim. Essa é ruim com força, mano. Venha. Venha. Venha, amiguinho. Venha. Acabou. Não tinha acabado as balas, não, mas... Não tava afim de carregar, não. Nossa, os cara... Os cara não cansa de camperar, tio. Os cara não cansa, então nós não cansa também não, né, tio? Vamos que ir do jeito que der. Nossa, que susto, cara. Beleza. Por enquanto... Tá dando certo. Vamos dar uma carregadinha de leve. Soltar um wavezinho nos cara. Nossa, o cara que... Porra, que susto, mano. Ah, não. Quase que eu morri. Nossa, que beleza. Tava no 20. Entendi. Eu perdi mais um V2. Tô entendendo. Meu amigo, é rir pra não chorar, viu? É rir pra não chorar. Cacete, mano. Ninguém nem pega a zona, velho. Puta que pariu. Os caras querem que a partida dure 3 segundos. Vou ter que ficar aqui nessa merda dessa zona. Não vai ter jeito, não. Nossa, chupa essa manga, cara. Desculpa, mas você é ruim. E o outro tá o quê? Campeirante. Meu Deus. Cara, que partida linda, mano. Nossa. Que partida linda, meu amigo. Esse Spawn Trap. Olha isso, cara. Ai, ai. Que partida linda, meu amigo. 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 E aí